Oh Maura Esse coitado não recordo o que passou Oh Maura, vem matar minha saudade Não tenho felicidade desde o dia que me abandonou É o meu prazer, é viver embriagado Só assim esse coitado não recordo o que passou Tu não te lembra da nossa felicidade Ao princípio da amizade nosso amor era uma flor Hoje só resta para minha grande mágoa Os meus olhos rasos d'água nunca mais se enxugou Oh Maura, vem matar minha saudade Não tenho felicidade desde o dia em que me abandonou É o meu prazer, Maura É viver embriagado Só assim esse coitado não recordo o que passou Oh Maura, vem matar minha saudade Não tenho felicidade desde o dia em que me abandonou Oh Maura, vem matar minha saudade 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 Nosso amor era uma flor Hoje só resta para minha grande mágoa Os meus olhos rasos d'água nunca mais se enxugou Os meus olhos rasos d'água nunca mais se enxugou Os meus olhos rasos d'água nunca mais se enxugou Os meus olhos rasos d'água nunca mais se enxugou Os meus olhos rasos d'água nunca mais se enxugou